Boas saltos, aqui para mais um vídeo para a André Oliveira TV em que hoje vou abrir mais uma abertura e aproveito já e já faço uma previsão do jogo Benfica-Porto eu não tenho o Chrome do Benfica, como vocês podem saber repetido, isto é da caderneta de ano passado não tenho o Benfica repetido mas tenho o do Futebol Clube Porto algumas 4 ou 5 vezes vamos abrir umas 5 saquetas que são grátis, que eu recebi grátis já tive 3 pessoas que comentaram os números houve uma que comentou, mas comentou o número maior então, bora lá a gente vai abrir as saquetas podem continuar a comentar que eu ainda tenho poucos números já para começar a colar mas já irei fazer isso e subscrever no canal e deixar o vosso like, ok pessoal? é isso que vocês têm que fazer não esqueçam dessas coisas curtem o meu canal e bora lá se não estão a gostar comentem aí o que é que acham ok? vamos abrir aqui as saquetas primeira saqueta estas são grátis como vocês podem ver não dou mentir promoção de raspa e ganha saqueta grátis proibida à sua venda e aqui a coleção de cromos deste ano até podes ver até vocês podem ver a diferença o símbolo do sindicato de jogadores é só para vos dizer que eu não estou mentindo este cromo é do ano passado vamos abrir e já parece ter aqui um espetacular pareceu-me ah, mas já tenho aquilo espetacular pareceu-me ser o símbolo do Sporting ah, vou-vos dizer as regras antes de abrir as regras são um jogador um golo para cada equipa ok? por exemplo, calha um jogador do Porto é um golo para o Porto calha um jogador do Benfica calha é um golo para o Benfica se calha o guarda-redes poderá defender um golo possível do Futebol Clube do Porto se calhar o símbolo retira um golo que o Benfica já tivesse marcado ao Futebol Clube do Porto ok pessoal? vamos lá abrir esta saqueta já temos aqui os cromos o primeiro jogador é o Bebeto o Bruno Gaspar e golo para o Futebol Clube do Porto marcado por Alex Teles 1-0 já começa o Porto a ganhar aqui está a bata do Porto Imonense como vocês podem aqui ver aqui o Pedro Nuno do Mureense e Liago Santos do Mureense para a segunda saqueta pessoal já não está mal o meu Porto está a ganhar ainda bem o primeiro jogador é e pois é é especial por estar aqui a ver uma especial é especial vale dois golos Nelson Lanho do Desportivo de Aves do Vitória Guimarães Celes é jogador do Benfica agora aqui do Feirenso Cris agora temos aqui do Porto Imonense Wilson Manafá um jogador daqui da minha terra espetacular não é da minha terra mas é perto da minha terra e nova geração André Pereira a marcar dois golos para o Futebol Clube do Porto 3-0 que derrota para o Benfica e João Reis do Tondela aí Benfica já vamos para a terceira saqueta está a correr bem nunca tive tantos jogadores do Futebol Clube do Porto Pedro Sá do Porto Imonense 4-0 para o Futebol Clube do Porto isto é brincadeira Tiquinho Soares agora Natni do Sporting Hamilton do Aves Kicas do Belenenses e por último do Porto Imonense Everton que era para ir para o Futebol Clube do Porto nem sei o que é que se pensou para ir era esse gajo não sei quem era para ser já um jogador do Benfica mas é de Santa Clara Fernando do Belenenses Nuno Coelho do Morirense Jonathan do Marítimo Gamboa Costinha do do Vitória Setúbal e Rafa Soares do Guimarães Última saqueta e o Porto vai vencendo por 4-0 vou depois fazer a contagem 4-0 isso é uma derrota espetacular Lucas do Porto Imonense guarda-redes do Braga Matheus Pereira Rodrigo e mais um jogador nova geração Bruno Costa 5-0 ou mais 6-0 eu nem acredito Bruno Fernandes do Sporting e José Manuela do Santa Clara ai Jesus olhem para isto pessoal 1-0 3-0 4-0 6-0 ai Jesus se o resultado ficasse assim não me importava nunca me calharam tantos jogadores do Futebol Clube Porto como é que isto foi possível ai Jesus depois não é só calhar é o Benfica ter apanhado esta abada espetáculo pronto pessoal é este o vídeo o Benfica vai perder 4-0 é a nossa previsão aqui com as saquetas de cromos espetáculo pronto é este o vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like subscrever no canal comentar o número aqueles que comentaram no outro vídeo também já podem comentar nesta outros números não se esqueçam que é de de 1 a 400 420 não se esqueçam não se esqueçam de pronto não se esqueçam de comentar é isso que eu quero dizer comentem que eu depois sorteio os números e vocês depois vocês não vão ver a sortear mas vão ver os números que eu calhar ok pessoal é este vídeo não se esqueçam deixa o vosso like se vocês ficam aqui no canal e fui